Na cidade de Nobres, a polícia cumpre mandado de prisão contra um homem de 23 anos, acusado de abusar sexualmente da enteada. Vou dizer uma coisa para você, o que vai falar de uma criatura dessa aí? Já está na tela aqui, está na tela, nós vamos ter a matéria do André Godoy. O que você pode falar de uma besta fera dessa aí, que vai abusar de uma criança de 4 anos de idade? 4 anos de idade. Mostra para nós, André Godoy. Wanderson Sobral da Silva, de 23 anos, conhecido como índio, foi preso após abusar da enteada de apenas 4 anos de idade. Ele teve o mandato de prisão preventivo decretado após as investigações da Polícia Judiciária Civil aqui do município de Nobres, constatar que de fato houve o rompimento do imen desta menina de apenas 4 anos de idade. O pai da menina, ele veio no período de visita dele para pegar a criança e quando pegou a criança, foi dar banho, um familiar notou alteração na região genital da criança e diante disso, eles levaram a menina ao atendimento médico e de lá foram orientados a comparecer à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Aqui, como de praxe, foi imediatamente encaminhada para a realização do exame de corpo de delito e onde se constatou, no caso, o abuso, de certa forma, o rompimento da parte do imen da criança. Ele se encontra preso, já foi interrogado e à disposição da justiça local. Foi colhida as declarações da genitora e verificamos, não verificamos a princípio, uma conivência dela para com o fato criminoso. Verificamos, de outro lado, talvez indícios de que ela pode ser, inclusive, até uma vítima da situação, onde ela retratou em um detalhado depoimento que o suspeito mantinha, não só ela, como a criança, praticamente em cárcere privado. Ele não deixava que as duas tivessem contato com o público externo. Sempre o contato era por meio dele ou na presença dele. Wanderson já tem passagens pela polícia, pelo artigo 157, de roubo, furto, e também artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ele também tem um mandado de prisão e aberto sobre esse artigo 33, que ainda não foi cumprido. E agora, na ficha criminal dele, vai juntar mais esse estupro de vulnerável. Wanderson já foi encaminhado para a cadeia pública aqui do município de Nobres.